Olá, então, é um grande prazer que nós estamos aqui com uma pessoa que eu gosto muito, ela é uma portuguesa brasileira, né, e eu gostaria de dizer para todos que é uma situação bem legal da gente poder ter essa oportunidade que a Escola Internacional de Desenvolvimento está nos dando, de nós conversarmos sobre essas pessoas que estão cada vez mais somando para passar conhecimento dentro de cada uma da sua área, né. Então, a gente está aí começando com a entrevista com a Emília. Emília, querida, se apresente, nós gostaríamos de conhecer um pouco de você. Então, como a doutora falou, eu sou portuguesa, já radicada no Brasil há mais de 40 anos, né, e o meu nome é Emília Pinheiro, sou especializada em Nutrigenética, que é a ciência que estuda a individualidade biológica dos tipos sanguíneos, foi uma coisa, assim, pela qual eu me apaixonei perdidamente. Apesar de eu morar há 40 anos aqui no Brasil, eu conheci a dieta do tipo sanguíneo há uns 22 anos, mais ou menos, numa das minhas idas à Europa, e da qual participei de um curso que eu nem pensava, nem planejava, eu fui de férias, mas, entretanto, eu fui engolida, porque já tinha que ser, tudo é como tem que ser, o nosso universo quântico fala isso, né. E, então, após eu ter tido contato com a dieta pelo tipo sanguíneo, fiz o curso lá fora, as minhas férias foram para o ar, para o espaço, eu não via mais ninguém, só queria saber do curso, do curso. E, quando eu voltei ao Brasil, há cerca de 21 anos atrás, depois dessa viagem, eu me devotei, assim, de corpo e alma aos seus conceitos, a todos esses conceitos que eu aprendi, que era tudo uma novidade, e que eu achava que ia ser muito fácil pôr em prática no Brasil. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em que uma alimentação sem glúten era boa, sem lactose, e eu achava que era só chegar aqui no Brasil, entrar na padaria, pedir o meu leite sem lactose, o meu pãozinho sem glúten, e que estava tudo bem, não é? E foi um périplo danado, então, acho que eu morava numa cidade do interior, em Maringá, no Paraná, e aí, quando eu cheguei a lojas de produtos naturais ou na padaria, ninguém sabia nem o que era a palavra glúten, havia uma dificuldade imensa. Então, eu lutei com muitas dificuldades, como vocês todos podem imaginar, até aos dias de hoje, que, graças a Deus, já é mais fácil aqui no Brasil a gente realizar a façanha de entrar numa lanchonete e, eventualmente, comer alguma coisa sem glúten ou sem lactose, enfim, ainda não é muito fácil, mas já é muito mais fácil, não é? Bom, então, eu me devotei de corpo e alma a esse conteúdo e aos seus conceitos, respaldados, que o doutor Peter Dadam, que ele é que introduziu isso no mundo, ela é a maior autoridade mundial nesse conceito de saúde, em que ele ratifica de forma objetiva e cientificamente respaldada, não é? Por uma vasta e inquestionável bibliografia, é só pesquisar no site dele, não é? Tanto profissionais da área da saúde, quanto leigos, podem ter uma boa abrangência no site dele, não é? E em que a alimentação, acima de tudo, está direta e inevitavelmente ligada a uma saúde excelente e uma vida muito mais longeva, que é isso que todos nós queremos, boa saúde com longevidade, não é? Então, além de pioneira aqui no Brasil, eu posso dizer que hoje eu sou a principal voz, não é, doutora Rosângela? Que vem badalando este conceito há tantos anos, e foi aí que eu iniciei, resolvi colocar em prática esse assunto, né? Na minha vida também, porque eu, antes de começar a divulgá-lo, eu quis fazer em mim esse laboratório, chamemos assim, para verificar até que ponto isso poderia fazer evoluir muitos problemas que eu já tinha instalados há 21, 22 anos, como o problema de tireoide, por exemplo. Eu tinha hipertireoidismo, e hoje eu não sei o que é isso, graças a Deus, não sei nem o que é tomar um remédio nestes anos todos, que bom, não é? E é isso que eu procuro hoje indicar, não é, doutora? Para que todas as pessoas possam fazer do seu alimento realmente o seu remédio, que foi o que eu fiz ao longo destes anos todos, não é? Então, você, você quando foi aprender sobre essa dieta do tipo sanguíneo, você já trabalhava atendendo as pessoas, você já trabalhava a nível de terapias, você já era terapeuta? Sim, sim. Eu tinha começado como, na prática, terapêutica integrativa ortomonecular, com um grande mestre brasileiro, doutora Rosane, já deve conhecer o falecido, doutor José Arnaldo Gertner, em que ele foi meu professor, fantástico, né? A gente era muito amigo, a gente, nossa, a gente tinha um carinho excepcional um pelo outro, e eu morava em Maringá e eu vinha mensalmente aqui em Curitiba, onde nós moramos, as duas, né? Eu vinha aqui, onde eu também morava, e eu atendia junto com o meu consultório, eu dizia, vem aqui para dentro, com o maior laboratório que você pode fazer dentro da ortomolecular, e a gente estava do meu lado me escutando, não é eu ensinando nada para você, é você ouvindo a prática, eu interagindo com os meus pacientes, e você vai pegar com certeza, né? Foi aí que eu conheci a bioresonância, não é? Ele é que me orientou sobre o aparelho de bioresonância magnética que eu uso até hoje, e muito bom, realmente, e pronto, então eu comecei por aí, e ele prefaciou o primeiro livro, o meu primeiro livro, da dieta pelo tipo metabólico e sanguíneo, foi ele que prefaciou, e se ele não tivesse vindo a óbito, ele teria começado a introduzir também essa prática dentro do consultório dele, ele também começou a fazer laboratório com ele, mas infelizmente, três meses depois, já ocorreu o incidente na vida dele, que o levou a óbito, uma grande pessoa, né? Então, ele já... Uma pena, foi uma pena, maravilhosa. Que conhecimento, ele era um biciclopédia ambulante, não é, doutora Roságio? Eu tinha muito conhecimento científico, eu era um estudioso, não é? Verdade, verdade. Eu já tinha também. Eu acho interessante, né, você comentar sobre ele, porque ele também era uma pessoa que tinha uma visão muito ampla da parte integrativa, muito antes de se falar nas práticas integrativas, não é verdade? Com certeza. Ele já estava nesse padrão, né? Mas me diga... Exato. Qual foi o teu primeiro livro foi a dieta, a dieta do tipo metabólico sanguíneo? Foi. Esse primeiro livro, ele já vai na 16ª edição, para você ter uma ideia, e agora ele foi metamorfoseado, chamemos assim, porque em Portugal, a edição de Mahatman, ele queria esse livro, eles queriam esse livro, mas para eu repaginar esse livro. Então, na realidade, ele foi lançado agora, esse livro, está aqui, dieta, o que o seu ancestral diria ao seu cozinheiro, que é uma réplica desse meu primeiro livro, só que com conceitos mais modernos, isto aqui há 20 e tantos anos atrás, ele está mais moderno, pode-se dizer, e está prefaciado também por uma pessoa que muitos de vocês que estão me escutando já conhecem, que é o doutor Carlos Orozco. Eu gostaria de lembrar que você está lançando esse livro aqui no Brasil também, então, esses conceitos que foram repaginados e colocados de uma forma, como você diz, com conceitos mais modernos, um livro que tem um nome que eu amei, esse nome, o que o seu ancestral diria ao seu cozinheiro, a ideia desse nome é maravilhoso, e ele está sendo lançado no Brasil pela Quantique, que é uma parceria da Mahatman. A gente está muito feliz com isso. Depois a gente pode dar o livro do WhatsApp da Quantique. E aí, você lançou lá, eu sei que lá, lá em Portugal, até nós estávamos juntas lá mais de uma vez, eu fico muito feliz da gente ter tido essa oportunidade em vários congressos, em Portugal, e eu vi que você, então, tem também alguns livros lançados lá. Tem um que você, foi o que você prefaciou, que é o poder revolucionário da nutrigenética. Ah, não podemos esquecer esse maravilhoso, o poder revolucionário da nutrigenética, que foi exatamente, doutora Rosagla, quando eu comecei a fazer um pouco dessa troca da dieta para o tipo sanguíneo, porque dieta, na realidade, quando o doutor Peter criou, foi a dieta do tipo sanguíneo, então ficou uma coisa muito restrita no imaginário coletivo, em que isso seria só para alimentação, não é? E não é, ela é um conceito que mexe em todo um sistema, então eu precisava de colocar alguma coisa que tirasse esse termo dieta do tipo sanguíneo e passasse a dar uma outra conotação que instigasse mais até os profissionais da área da saúde para irem atrás, finalmente verem, porque se eles só olhassem a dieta do tipo sanguíneo, eles não se interessariam, e eu consegui dar esse tiro no escuro, não é? comecei a fazer movimentar a classe médica mesmo atrás desse conceito da nutrigenética, e foi quando você prefaciou esse livro e ainda foi gabaritá-lo muito mais, ainda foi endossar muito mais esse padrão de qualidade, né? Esse é o meu ISO 9001 do meu trabalho, né? Tem esse, deixa eu ver, tem os telômeros, os telômeros, os guardiões da vida, que é o meu último livro, né? Os telômeros e os guardiões da vida, e estou com mais dois engavetados, que seria para ser lançados este ano, mas com esse negócio do coronavírus, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, um será sobre os exossomos, os exossomos no câncer, o papel dos exossomos no câncer, como a gente pode, é bem interessante, não é, doutora Rosângela? E como através desse padrão de conseguir mexer nesses exossomos, esses sacos do lixo das células, na realidade, eles são os garis da célula, né? Como é que a gente pode introduzir para esses garis que fazem um trabalho tão bem feito de limpeza e que vão entregar esses exossomos lá e outras células e disseminar os cânceres, de que forma a gente, através de métodos de vida mais qualificados, pode mexer no papel desses exossomos, nessas transferências, digamos assim, que os exossomos fazem, né? Pronto, esse é sobre os exossomos, que vai sair em breve, se Deus quiser. Vamos voltar um pouquinho, esse vai ser um grande, vamos voltar um pouquinho e conversar um pouquinho mais sobre a questão da nutrigenética. A nutrigenética e a nutrigenômica são, na verdade, conceitos das ciências, né? Que derivaram do estudo do genoma, né? Em 2003, a gente ficou conhecendo, né? O projeto Genoma Humano, e a gente tinha o panorama dos 23 mil genes funcionantes do ser humano, e aí muita coisa de lá pra cá aconteceu. E eu acredito muito que essa influência dos nutrientes, né? Tanto na questão da nutrigenética, que é o que que o nosso gen, né, determina em relação à nossa dieta, assim como ao contrário, a nutrigenômica, que seria o que que os nutrientes podem fazer pra mudar uma expressão gênica. Eu vejo, porque eu li os seus livros todos, eu vejo que nesse livro que você fala de nutrigenética, você explica de uma forma muito fácil de entender esse processo. Mas o mais importante é as dicas de como nós podemos utilizar o conhecimento. E é realmente essa ideia que eu acho que precisa passar pras pessoas. Por isso que eu gostaria também que você desse um toquezinho no qual é o curso que você vai gravar na cadeia da Eide, aqui na Eide. Olha, este negócio do coronavírus mexeu conosco porque a gente não pode mais dar cursos presenciais como eu adoro. Eu gosto de olhar olho a olho a pessoa, eu não sou muito de internet, tá? Mas agora a gente vai ter que se virar nos 30, né? Então eu tenho um curso que todo mundo é digital. A gente foi obrigados a ser modernos do dia para a noite, né? Bom, enfim. Então, eu tenho um curso preparado que a doutora Rosane já conhece, que é para profissionais, que é uma imersão de dois dias. E, entretanto, as pessoas estão me pedindo muito pelo Instagram um curso mais básico para dia a dia. A pessoa quer saber, ela não quer saber por que a banana lhe faz mal. Ela quer saber que a banana lhe faz mal. Por exemplo, estou dando um exemplo. ela não quer saber os porquês, ela quer saber o que lhe faz mal para seguir. Então, eu estou preparando um curso básico para rapidamente eu ficar fazendo isso. E esse profissional, que é de dois dias, é de vários módulos, portanto, quando eu dou presencial, mas colocando na EID, ele terá que ser por módulos, né? Mais ou menos na faixa dos 16 módulos para conseguirmos atingir tudo. Esse, sim, irá para a EID. E esse outro que eu vou tentar fazê-lo em uma plataforma tipo Zoom, alguma coisa assim, para as pessoas do dia a dia se interarem melhor, creio que vai ser um sucesso muito grande também. É, exatamente. Então, seria assim, você tem uma proposta de um curso livre para público em geral, que é o que você vai fazer. E na Escola Internacional de Desenvolvimento, você vai, então, oferecer um curso para profissionais da área de saúde, com todos os detalhes desse curso maravilhoso aí que você fez, que a gente também já participou, fico muito feliz. Muito obrigada. Estamos aí aguardando, né, que esse curso saia logo. E aí, vamos falar agora do teu último livro, dos telômeros. Sim, era isso que eu queria falar. Dos telômeros, eu gostaria de falar deste aqui, porque este aqui é que tem influência nos telômeros. Se eu for falar só dos telômeros, a gente precisa de um espaço sozinho. Mas este aqui, que saiu agora, que está já também à disposição, aí na EID, no Quantique, na Quantique, ele tem todo o embasamento que vai melhorar o comprimento dos telômeros, pelo menos deixá-los parar com a diminuição deles. Então, eu acho que é interessante começar, não é, doutora Rosasla, pelo que este livro e os seus conceitos podem fazer também pelos seus telômeros, por tudo, né? Inclusive pelos tais dos eclossomos que eu vou falar no futuro, né? Então, este livro, nós podemos dizer que é a base para se ter uma boa saúde e uma longevidade. Exatamente. Então, se me permite, eu gostaria de fazer um pouquinho da resenha desse livro, porque já é também um indicativo para as pessoas que nos estão escutando, né? Então, esse é um livro que a minha proposta foi fazer que cada um possa refletir melhor, nos melhores hábitos alimentares, né? E em todo um sistema de vida, que eu passei há um certo tempo a denominar, como eu disse, de nutrigenética, né? Que nada mais é que a nutrição sobre um género específico que é o género do tipo sanguíneo, além de todos os restantes fatores que envolvem a ciência dos tipos sanguíneos, né? Como exercícios físicos e até mesmo o próprio meio ambiente que a gente já sabe que ele tem uma importância dominante na nossa saúde, né? E predominante também. Então, o livro mostra como através deste sistema responsável por otimizar a saúde que os nossos genes, como você estava dizendo, podem ser ligados ou desligados, né? Em resposta a sinais específicos, especialmente a presença dos compostos fornecidos pelos alimentos, que são as chamadas lectinas, não é? E isso, reparem todos bem, acontece desde que o homem é homem. Esse impacto que os nutrientes dos alimentos têm, essas tais lectinas, elas têm impacto desde que o homem é homem, ou seja, desde tempos imemoriais, desde os nossos ancestrais pré-históricos, não é? E olhem agora só uma coisa curiosa, olhem só, apesar de todas as mudanças que foram acontecendo nos hábitos alimentares ao longo do pano de fundo de milhares de anos, ainda assim, os nossos ancestrais, eles não apresentavam as doenças crónicas não transmissíveis como acontece nos dias de hoje. Não se ouvia falar em diabetes, não se ouvia falar em doenças cardiovasculares, nem em câncer, não é? Ou ainda também doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, nada disso, a gente não tem ciência disso, não é? Então, tanto o sistema digestório ou digestivo, como muita gente ainda chama, ou o sistema imunitário ou imunológico também, desses nossos ancestrais, que são os nossos dois pilares da sobrevivência desde sempre, sofreram sérias modificações para se adaptarem às diferentes etapas evolutivas, não é? sobre esse tal pano de fundo de milhares de anos que eu acabei de falar, não é? E temos aí, então, a ciência dos tipos sanguíneos nos mostrando isso hoje nas páginas desse livro maravilhoso, que eu considero maravilhoso, é um manual que eu mesma uso, eu mesma escrevi e eu mesmo uso, não é? Em que nos mostra que a forma como a gente se alimenta, creia, cada um dos que nos está ouvindo, que ela já foi escolhida previamente pela natureza genética há milhares de anos, e é baseada unicamente no nosso perfil celular individual, não é? Cada célula do nosso corpo tem sido esculpida até esse momento da nossa vida a partir dos alimentos que ingerimos até hoje, não é? Não importa se você tem 20, 30 anos ou 70, ou 80, ou por aí vai, não importa. Se a comida foi bem utilizada até os dias de hoje, as células serão, então, as suas grandes obras-primas, não é? Mas se a comida foi mal aproveitada, ou seja, se foi incompatível com a sua genética individual, o processo dos desequilíbrios, ou seja, as doenças, já terão começado a se instalar muitas vezes até mesmo antes que você, em casa, que está nos escutando, possa perceber os primeiros sinais. Essa é a verdade. Passa a existir, então, uma sobrecarga enorme, não é? Transformando esses alimentos numa substância química pegajosa, não é? De natureza mesmo pegajosa, que obstruem os canais por onde o material realmente nutritivo deveria fluir livremente de forma natural e que não está acontecendo, não é assim, doutora Osangela? Exatamente. Não é? Esses detritos residuais tornam-se a base de uma diversidade de impurezas e de toxinas gerando uma pane orgânica, como se, assim, dessa origem a um balanço trágico de todo tipo de desequilíbrios que vão ocorrendo ao longo da vida da maioria das pessoas, não é? Assim, sempre que são ingeridas alimentos incompatíveis com o nosso tipo de sangue, O, A, B, O, AB, ou dos subtipos AO e BO, que é algo que eu explico nos meus cursos, porque é mais prolongado, é mais complexo, digamos assim, assim também como o fato da gente ser ou não ser secretor, não é? Tudo isso, a capacidade digestiva, quando a gente não se alimenta bem, ela é imediatamente afetada pelas toxinas produzidas a partir desses alimentos mal absorvidos e não digeridos corretamente. É aqui que o pilar do sistema digestório ou digestivo balança e cai. Se um pilar cai, obviamente que o outro pilar, que é o sistema imunitário, também vai cair. Então, são os dois pilares da sobrevivência humana. Se a gente não tem um bom sistema digestório e um bom sistema imunológico, a gente cai, literalmente. E é aí que vamos ao óbito, né? Exato. E, falando no outro, falando agora também no outro pilar, né? Que aí entra também o assunto dos telógros, etc., né? Que é o pilar do sistema imunitário que se torna frágil quando passa a perder a força desse outro pilar que eu acabei de falar, que é do sistema digestório, não é? Isso significa uma má nutrição, além de todos os aspectos envolvidos que eu já mencionei atrás, né? E é importante que as pessoas entendam isso. Bom, se me permite, eu gostaria de falar em dois produtos que vieram servir de base, amparar, tentar amparar ao máximo, né? Não adianta também só tomá-los, só ingerir esses produtos e não fazer uma alimentação correta e ter um sistema de vida mais equilibrado. mas ele vem ser, assim, um empurrão para quem já está, já começa como ponto de partida doente, com algum desequilíbrio instalado, ou que não queira realmente nunca haver de ter um desequilíbrio, como pode maximizar esses dois fatores tão importantes como eu chamo os dois pilares, né? Então, uma das minhas grandes vitórias que eu alcancei na minha vida, eu posso dizer, foi a concretização dos dois indutores frequenciais quânticos que vieram realmente, que vieram como proposta de dar apoio efetivo a esses dois pilares, não é, doutora Rosângela? Perfeito. E o primeiro, o primeiro para o sistema digestório, que é o anti-lec da linha genquântica, cujo mecanismo abrange muitas situações, além da primordial, que é anular as lectinas nocivas dos alimentos, quando incompatíveis, né? E muita gente me pergunta, mas espera aí, é só quando os alimentos são incompatíveis que a gente tem que usar esse indutor frequencial? Não, porque passou-se a designar o termo de lectinas a tudo aquilo, a todos aqueles agentes externos que de alguma forma tomam o papel, desempenham o papel de poder se chocar contra o sistema imunológico. Então, eu estou me querendo referir aqui, não só aos alimentos, aos alimentos incompatíveis, como muitos alimentos compatíveis, mas que são tratados inadequadamente lá atrás, por exemplo, uma carne vermelha para um tipo óculos é compatível, muita gente me pergunta, me pergunta, então eu não preciso de usar o anti-lec? Quando eu como carne vermelha? Precisa, porque essa carne, o boi lá atrás, ele foi usado nele, antibióticos, pesticidas, tanta coisa que foi usada nele, hoje que dão para o, a ração que dão para o gado, com uma alimentação correta para o gado, então, óbvio que vai ter a repercussão tanto na carne quanto no leite, né? No leite, né? E outros alimentos também, como, por exemplo, alimentos transgênitos, alimentos que não são orgânicos, tudo isso, essas lectinas desses alimentos assumem características semelhantes aos antígenos dos tipos sanguíneos, e como tal tornam-se alimentos entre aspas incompatíveis. Então, sempre que se vai comer, sempre se vai usar, sempre se vai comer, sempre usar o antilect, mas também contra tudo aquilo que possa assumir características que vão se chocar, como remédios químicos, quimioterapia, quem vai fazer, quem está fazendo uma hemodiálise, quem vai pintar o cabelo, pode usar o gel à volta, antes de pintar o cabelo, para anular o efeito nocivo, então temos aqui muitas substâncias que podem assumir características antagônicas aos antígenos do nosso tipo sanguíneo, nas quais a gente pode usar o antilect com muita segurança. Não é assim, doutora Rosagla? Uma explicaçãozinha rápida aqui, que a gente vai ter gente nos assistindo depois, a entrevista vai ficar gravada, nós gostaríamos de fazer aqui um parênteses, que o antilect e os produtos da GenQuantic, eles são, na verdade, fórmulas florais que trabalham a nível de energia, né, então só para deixar claro para o pessoal que vai assistir não tem noção muito ainda dos florais, né, a gente fala tão assim que a gente está sempre trabalhando com isso também, só para o pessoal saber, são fórmulas florais que fazem modulação energética sem nenhuma ação bioquímica. Então, o que fica muito claro, né, Emília, quando você fala sobre isso, é a utilização de um produto informacional consegue fazer uma resposta celular e uma resposta desse organismo que faz com que ele consiga lidar melhor com todas essas lectinas ou antígenos ou inflamações, né, que acontecem na parede do intestino, a gente tem vários casos aí, até vou dar meu depoimento aqui, vários casos de pacientes que têm uma intolerância à lactose e que mesmo retirando o leite continuavam tendo os mesmos sintomas, mas fizeram o exame e deu intolerância à lactose, então eles achavam que não tinha, né, o que que está acontecendo? E o uso do antileque, ele simplesmente desapareceram os sintomas, porque não era apenas a lactose, mas sim um processo às vezes inflamatório de toda a parede ou mesmo outras situações de outros alimentos, como você está falando, que para aquela pessoa era incompatível e a pessoa nem se dá conta. Então, eu gostaria muito de dizer em grandes resultados na proposta de uma fórmula floral porque ela é informacional. E agora eu vou te deixar esse gancho para você contar do outro produto que você desenvolveu. Sim, o outro é o telequântico que vem vem colocar em pé o outro pilar que é o pilar que hoje com o coronavírus se fala tanto como conseguir uma boa imunidade, doutora Rosângela, como conseguir. É o pilar da imunidade, exatamente, usando esse outro produto que é o telequântico. Nós aqui estamos usando em casa, familiares, todo mundo que eu conheço, por favor, usem o telequântico porque ele vai fazer essa regeneração. Ele foi pensado exatamente nesse outro pilar que eu tanto falo que é o pilar do sistema imunitário e que visa reativar quando se faz o uso dele visa reativar o equilíbrio energético envolvendo toda a regeneração celular toda, 100% da regeneração celular. Ele é um revigorante ainda da função cerebral mas muito mesmo. Temos percebido que o telequântico retarda o envelhecimento da face, eu uso sempre o meu telequântico diariamente o gel, uma vez ao dia, de manhã, aumenta a acuidade auditiva, muita gente tem reportado, tem referenciado que estão começando a escutar melhor, olha que coisa maravilhosa, né? Isso é legal. Não é? A acuidade, porque as pessoas, à medida que vão envelhecendo, especialmente os tipos as sanguíneos, doutora Rosá, já vão perdendo a acuidade auditiva, eles escutam muito mal por causa do fator cortisol, não é? Isto foi programado há muitos milhares de anos atrás em que os tipos as precisavam de pensar para sobreviver. Então, o cortisol deu-lhes essa interiorização, de eles ficarem pensando e então eles escutam, não têm tanta aquela coisa de escutar o externo, ao contrário de nós do tipo O, que temos um ouvido extraordinário, né? Porque nós fomos, fomos introduzidos mecanismos de luta e fuga, as catecolaminas, que precisamos estar sempre com o ouvido alerta, né? Então, os tipos A têm muita dificuldade em escutar e nós temos percebido por experiências que eu tenho feito com algumas pessoas do tipo A, em que elas estão começando a escutar melhor, tá? Então, isso é muito interessante, a acuidade. Temos percebido também o aumento nas doenças crônicas, o aumento, a diminuição em doenças crônicas, a tomada de menos doses medicamentosas de pessoas que já sofrem de doenças crônicas, eliminação de radicais livres, redução de manchas, é uma coisa assim absurda. A gente nota muito. Na pele, é impressionante. É fantástico. Há muitas pessoas dando essa declaração, e eu mesmo uso desde que foi lançado, realmente ajuda muito. Ajuda muito. e outro gancho. Outro gancho. Diga, diga. A impressão que eu tenho é que essa modulação energética do TeloQuântico faz uma estabilização do DNA, sabe? É essa impressão que a gente tem. É como se modula de uma forma que tudo volte a ser como devia ter sido sempre. a nível de... Isso é bom. Isso é muito bom. É tudo que a gente precisa dessa fonte da juventude, do Elixir, da fonte da juventude, que quem for ler os telômetros, os guardiões da vida, que eu acho que a Quantico já já vai ter, é fantástico esse livro, porque aborda muita questão interessante e nova para as pessoas. Uma coisa também que o TeloQuântico tem dado assim um chute muito grande é na fadiga das pessoas. Tanto que eu tomo... Nós do tipo O sanguíneo é recomendado tomar sempre dez gotinhas sublinguais no período da manhã para dar um dia de pique energético. Eu nem posso usar as dez gotinhas como tipo O. Eu uso cinco, seis gotinhas e já estou pronta para um dia mega ativo. porque o tipo O já é ativo de natureza genética. Exatamente. Exatamente. E também eu tenho três maratonistas meus conhecidos aqui de Curitiba em que eles sempre me relatam que eles faziam dez quilômetros por dia e já duplicaram, já conseguiram duplicar o uso do TeloQuântico. Então, para maratonistas, para quem gosta de se exercitar em academia, é uma mão na roda mesmo, né? E estimula também. Outra coisa também muito importante é o fôlego. A gente com a idade de tanto respirar mal ao longo da vida vai perdendo o fôlego. E o TeloQuântico volta a reativar esse fôlego. Olha que interessante, não é? Quantas novidades. Quantas novidades morram, né? Então, o livro que você escreveu, Os Telômeros e os Guardiões da Vida, você aborda exatamente de que forma essa questão dos telômeros lá? Bom, além de todo o conceito do telômero e telomerase, eu mostro, acima de tudo, porque essa é a minha especialidade, mostrar como mecanismos externos, não é? Isso foi um relato, foi uma constatação feita pela Elizabeth Blackburn em 1980, quando foi prêmio Nobel, ela garantiu que fatores externos têm influência nos telômeros e na enzima telomerase. Então, o livro todo, ele envolve tudo aquilo que possa, desses fatores estéticos, contribuir para a melhora desses telômeros e, consequentemente, para ter uma vida saudável, sem doenças, livre de doenças e com o peso ideal, porque excesso de peso não é só um efeito de espelho, não é só um efeito desagradável, exatamente, mas também já uma desestrutura profunda, interna. Então, esse livro aborda tudo isso e também tem um capítulo específico só falando sobre o telôquântico, o mecanismo do telôquântico. Mas, se formos a ver, todo o livro, além de todos os livros, já englobarem essa forma de a gente manter esses dois pilares ativos, não é? Muito importante. Eu acredito que é muito interessante que os que estão nos assistindo, que vão nos assistir ao longo do tempo, tenham essa visão da possibilidade de aprender com livros como esses que você escreve, que eu fico muito feliz de te conhecer, porque eu amo livros e eu gosto do jeito que você escreve. Então, assim, teria essa possibilidade de aprender, que são conceitos modernos, mas que todos eles têm um porquê é importante conhecer isso, porque tem o que fazer para que a gente consiga uma melhor qualidade de vida, né, e saúde. E talvez isso seja o mais importante dentro do que eu acredito ser a informação. A informação, ela não pode ser simplesmente para conhecimento, ela também tem que ser para ser utilizado, né? A nossa vida, ela precisa, a gente precisa colocar na nossa vida o que a gente consegue da informação que vem através de livros e cursos. Mas eu fico muito feliz em ter conversado, estou também aguardando ansiosamente aí o curso, espero que logo ele esteja no ar. E eu espero também, viu? Porque, como a gente entrou, desceu de paraquedas nestes recursos de internet, e além de termos descido de paraquedas sem entender muito, ainda estamos ilhados por pessoas que nos possam vir em socorro para nos ensinar determinadas coisas, é por isso que eu ainda não consegui fazer a gravação desse curso, né? Então, a gente está tateando aqui, mas eu espero que logo, logo a gente saia disto tudo, eu tenho uma fé muito grande que logo, logo, a gente esteja aqui todos bem, especialmente fazendo uso de conceitos tão simples e tão eficientes quanto esses de fazer uma alimentação de acordo com a genética individual, e sugiro que os profissionais todos de saúde, seja de que área forem, desde o mais capacitado, aquele especialista, até o mais simples que esteja começando, se introduza nesses conhecimentos, participe desse meu curso, não é? Onde ele consegue ter ferramentas a mais para juntar as suas habilidades já, não é? As suas habilidades já que ele pratica em seu dia a dia, e que acima de tudo ele próprio faça, que ele seja um mecanismo de poder realmente abrir a boca e dizer isso dá certo, deu em mim, isso é que é importante, foi o que eu fiz, antes de eu participar, eu fiz em mim, não é, doutora Rosagem? Perfeito. Querida, eu te agradeço muito, foi um prazer a gente estar conversando aqui, tenho certeza que as pessoas vão conhecer você muito melhor depois dessa nossa entrevista, e estamos aí mesmo, né? Ó, gratidão. Eu é que agradeço, olha, um beijo enorme no coração de todos.